Olá meu povo, vamos começar mais um dia aqui na luta Estamos aí na paz, graças a Deus Vamos botar nosso cartãozinho, garantir nosso pão Abraço a toda a galera aí do AutoTaxi, Big Boy Turminha, vou deixar aqui embaixo o telefone Precisa só ligar, viu? De seis da manhã até meia noite, tamo junto Vou botar meu cartãozinho Tá a dona Jamile aí na correria Abraço a dona Jamile Tá toda a galera aí, ó A galera aí Turminha, obrigado por tudo, beleza? E até daqui a pouquinho, ó Turminha, vamos ali começar mais uma, né? Vamos ali pra luta Vamos tá pegando encomendos aqui na Granja Santa Fé Aqui na feirinha E de lá a gente vai descer lá pra João Goulart A cliente já ligou aqui pro ponto Aí já disse direitinho onde vai pegar E onde vai deixar Então missão dada, missão cumprida Beleza? Por aqui mais um dia, graças a Deus Muita paz, amor e saúde pra gente, né? Aonde você estiver aí também Que papai do céu cubra com Muita paz, amor e saúde E o do mais, a gente Trabalha mais um pouco Enrola mais um cabo aí E vamos embora Por aqui, Rualdo Novo Por agora O nome dela é Presidente Mets E vamos que vamos, turminha Vamos que vamos Trabalhar pra parecer abençoar Como eu já sei mais ou menos aonde ela A rua Eu vou pegar aqui a Travessa do Essa rua dos navegantes Essa rua dos navegantes Vai me deixar lá na Na feirinha Um abraço pra toda a galera Também acompanhando aí O amigo Marcelo Tamo junto, Marcelão Junho, aviação Tamo junto, meu querido E vamos que vamos Aqui a rua dos navegantes Rua dos navegantes Vai nos dar carona Até ali na Feirinha Turminha Respondendo aqui Meu amigo Marcelo Essa fez aqui A gente já tinha Já tinha comprado ela Antes de comprar Antes de comprar A Broise E a XRE A gente já tinha ela Beleza? Tava guardado Que eu rodava mais na Broise Eu trabalhava só com entrega E entrega a Broisinha Muito bom Aí como agora Eu tô rodando Fazendo mototaxi também O pessoal acha A Broise alta Então pra se adequar, né? Pra o pessoal Não tá se reclamando Então eu resolvi Rodar na nossa Fazer Moto nova 2022 Tô chegando aqui No local da Pegar a encomenda Beleza? Mostrar você direitinho Passar a passo aqui Tá descendo da moto aqui Deixa eu pegar aqui Papelzinho E vamos que vamos Bom dia jovens Tudo bem guerreiros? Bom dia Eu vim pegar a encomenda aqui Pior que não tem não Tem só o endereço da mulher Pior que eu nem sei Se esse endereço Deixa eu ligar lá Alô Aqui é Marcelo Qual o nome do cliente Qual o nome do cliente aqui Que eu vim pegar aqui Na Santa Fé Porque só tem Os endereços O nome da pessoa Aqui não tem Nossa máquina aí Aqui é Qual o nome do cliente aqui Que eu vim pegar a Santa Fé Porque só tem o nome do cliente aqui Porque só tem os endereços Da pessoa que não tem Que eu vim pegar o nome do cliente aqui Que eu vim pegar o nome do cliente aqui Aqui está Aqui está Aqui está O sabor da ilha Mas é de lá De lá de onde? É Pronto Isso Sabor delícia Achamos aqui Né Né Paga alguma coisa Então Obrigado Tenha um bom dia Turminha Vamos ali agora No endereço Olha a linda Esse azul Muito bonita mesmo Aqui eu estava dizendo a vocês Ela estava Estava guardada Que eu estava só usando A Bróis Por conta da Que eu Estava só fazendo a entrega Né Vamos ali agora Na rua João Goulart Vamos embora Lá vou receber só a entrega E a vantagem da Dessa face aqui Ela é curtinha Para fazer as manobras Muito bom E a imagem também Aqui a visão Ficou muito boa Né turminha Deixa aí no comentário O que você achou Na Na imagem agora Né Ficou Ficou bem ampla Agora Né Depois eu vou ter que Comprar mais uns Vou comprar mais alguns Suportes de celular Para me botar na Bróis Quando precisar Na Bróis Né E depois Bota na XRE Também Modificar o jeito Que fica lá na XRE E vamos que vamos 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 ir buscar ali Da rua João Goulart Por aqui Rua dos Navegantes Por aqui 9h40 da manhã Nossa primeira do dia Né Que Jesus me abençoe E abençoe a você Onde você estiver Que o Pai do Céu te abençoe Se não é inscrito Já se inscreve no canal Para dar essa força E vamos que vamos Abraço para todos vocês Que estão nos acompanhando Está deixando aí Os comentários Aí a A Bróis E a E a XRE 300 Foi um consórcio Que a gente vinha pagando Né A gente já pagava Alguns anos Foi pagando Foi pagando A gente acabou sendo Contemplado E Pelo consórcio A gente resolveu Né Pegar A gente pagava Um consórcio Dua 500 Aí quando a gente Foi sorteado A gente achou melhor Pegar duas motos Em vez de pegar 500 Porque como a gente Iam com o meu Rodo Né Rodava fazendo entrega Às vezes uma moto Quebrava Quem tem uma moto Só para entrega Às vezes quebra Fica na mão Já para não deixar O estabelecimento Na mão Eu me propus A ficar com duas motos E E E hoje Eu vou Vou manter Né As duas motos Se Deus quiser Vou ficar com Essa moto Aqui Por aqui Turminha Estamos chegando Próximo aqui Direção aqui A Joana Angélica Essa que a gente Tava ali agora Era o Silvia Patriota Vamos pegar a Joana Angélica Em seguida A Joana Goulart Aí turminha A gente que roda Bastante Duas motos Tem que ter Porque às vezes Uma quebra Outra Sem rodar A gente que depende 100% De moto táxi De entrega Que depende 100% das motos Nós temos que ter Uma saída Se quebrar Vai fazer como Vamos ver se é pra cá Turminha O número aqui É 492 É pra trás Pra cá Essa aqui É a rua João Goulart João Goulart Ai turminha Então quando Quebrar Tem que ter Uma saída É aqui Bom dia Obrigado a senhora Até a próxima Amém Finalizamos por aqui Meu povo Uma entregazinha Mamão Foi só pegar lá No começo Tava meio embaralhado Por conta Que não tinha As informações 100% Mas daí Conseguimos E é isso aí Volta daqui a pouco Com a próxima Beleza Valeu Meu povo Obrigado E fui Até logo Vamos ali Turminha Vamos começar O dia Mais uma Vamos estar Buscando ali Uma Uma encomenda Na feira Pra deixar Ali na cliente A gente está Comprando ali Dois quilos De feijão Pra fazer A carajé A gente Pega lá E deixa Na cliente Vamos ver o lugar Melhor Pra estacionar Ali E vamos que vamos Turminha Que nós Que já escreve Aí Pra dar Essa força Pra gente Pra gente Tá crescendo Cada vez mais Juntos Obrigado a vocês Que estão vindo Sempre visualizar Sempre deixando Seu comentário Tamo junto E misturado Por aqui Rua Curitiba Tá pegando Vamos estar Voltando Aqui Na realidade Vamos pegar Voltando Aqui Porque pelo Outro lado Ali Não tem Estacionamento De moto Aqui tem Vamos pegar Aqui os Dois quilos E feijão Né Vamos lugar Aqui Pra estacionar Cara Bota Atravessada Aqui Aí não dá Pra nada Mas consigo Aqui não vai dar Tem Botar aqui Na frente Ali Botar na frente Do carro Aqui Vou botar Aqui Na frente Botar aqui E vamos lá Né Vamos lá Fazer essa compra Mais uma Pra conta Vamos procurar Aqui A banca De carlinhos Bom dia Onde Opa Desculpa Onde é a banca De carlinhos Aqui A banca De carlinhos Carlinhos Do feijão Carlinhos Carlinhos Ah Beleza Aqui no amigo Hortenso Turminha É inscrito Aqui do canal A banca É isso aqui Bom dia Meu jovem Você quer o vaqueiro Vé Você quer o vaqueiro Pegador de bugado Vê Dois quilos De feijão Pra Pra Acarajé Cadê Hortenso Aí Que tudinho A abelha Aqui Fica pegando Pegar Deve pegar o Deve pegar o doce Né Essa Tanda de abelha Assim Por qual motivo É Tudo da abelha Aqui Deve ser Deve ser por causa Do mel Aqui da Rapadura Fica aí Deve ter Algum Essência Da rapadura Que elas usam E elas pegam E elas pegam Fica tudo branco Fica tudo branquinho Quanto meu querido Aqui Bota Casabia Valeu Deus abençoe É o vaqueiro Véio macho Vamos embora Valeu Guerreiro Vamos agora Levar agora Na casa Lá na cliente Né turminha Beleza Bacana Olha a nossa máquina Aí Vamos ali Agora Deixar ali Turminha Estamos ali Essa mulher Ela fica ali Perto da ponte Do Acarajé Né 16 com 4 Daria 20 com 1 21 No caso Dá 22 reais Né 16 com 6 É isso aí 22 reais Porque tem 1 real Da compra E vamos embora Missão dada Tem que ser Missão cumprida Na lua Não pode Deixar Deixar A As nossas metas Pelo meio do caminho Nós temos que pegar E cumprir Por mais que ela seja Árdua Por mais que ela seja Difícil de cumprir Nós temos que cumprir Nós temos que Tocar o barco adiante Temos que botar Para gerar A entrega ali É pertinho É logo Aqui na frente É uma Corridazinha Rápida Bom dia Tocar o barco adiante É É É verdade, Deus abençoe, tchau, tchau Turminha, missão cumprida 100% graças a Deus Realizada com sucesso Obrigado a você que está me acompanhando Obrigado a você que está todo dia Assistindo o nosso passo a passo Assistindo a nossa vitória Assistindo nossas conquistas Obrigado, você que está tosando pelo nosso sucesso Por aqui mais um Nordestino Feliz, satisfeito Por tudo que Deus tem nos proporcionado Até daqui a pouquinho, meu povo E aquele velho, eu fui até logo É isso aí, meu barulho Cuida Vamos ali, meu povo Trabalhar para mais... Pode ser abençoado, né? Vamos para mais uma Vamos ali na rua Nova Avenida Está pegando uma entrega A menina já avisou que lá foi Pix É só chegar lá, pegar, entregar E correr para o abraço E vamos embora por aqui A rua Castelo Branco Mais conhecida como Marachá O Castelo Branco É isso aí, meu povo Uma coisa que eu sempre vou falar para vocês aqui, turminha Por aqui muito satisfeito Muito contente com a vida Satisfeito Por aqui Às vezes a vida tenta nos dar um tombo Mas não é tombo não, viu? É abrir nossos olhos Mostrar para a gente que tem coisas melhores para nós Para mim, para você e para todo mundo A cada dia um recomeço Bom dia, meu amiguinho Deus abençoe Meu amigo, vai começar a luta agora A cada luta um recomeço A cada recomeço um alô, meu querido Um recomeço um alô Por aqui, rua Nova Avenida Está pegando aqui a entrega Aqui, né? Aqui é almoço Falar em almoço Já bateu a fome por cá Está vindo aqui Esperar cliente vir ali, né? Agora essa visão ficou muito boa mesmo Aqui da câmera, viu? Bom dia Bom dia, jovem O Otávio Mangabeira 280 Próximo da Taça Libanesa Vamos embora Só entrega aqui para ti Beleza Obrigado a senhora e Deus abençoe Amém Fui até logo Otávio Mangabeira, meu povo Vamos estar voltando Vamos pegar aqui Voltando aqui da Lando Dufo Alves Vamos pegar ali Otávio e Leandro Moraes Vamos ali na Otávio Mangabeira 280 Vamos embora Gostaria de agradecer a meu papai do céu, né? Por mais esse dia Esse dia de luta Esse dia de glória Esse dia que eu posso estar recomeçando Esse dia que você aí está recomeçando Então vamos agradecer a Deus Pode ter certeza que tem muita gente O cidadão deu sinal para entrar Mas desistiu Pode ter certeza que muita gente agora Está recomeçando Está meio desanimado Mas desanime não, viu? Tudo faz parte do processo O diamante mais caro Que tem hoje numa vitrine Ele foi Feito do pó Ele veio do nada Hoje você pode estar pensando que você é nada Mas Você vale muito mais do que um diamante Beleza? Se preocupa não Que papai do céu não falha Motinha boa danada Para rodar, viu, turminha? Não é uma brózinha da vida, né? Mas Atende legal Otávio Mangabeira, turminha Vamos botar aqui Castelo Branco, né? Marechal Castelo Branco Otávio Mangabeira vai ser a próxima Só que essa Otávio Mangabeira vai ser lá embaixo É, vamos vir para aqui Vamos estar passando ali pela Vamos ter que subir ali A Praça da Libanesa Direto aqui vai ser contramão Vou mostrar vocês ali Para vocês que estão longe de Paulo Alfonso Praça Libanesa por cá Direto aí é contramão, tá vendo? Vamos estar fazendo aqui Vamos passar ao redor da praça Aqui, ó A Praça por cá Vamos pegar aqui Descendo aqui Que vai ser logo ali na frente E vamos que vamos, né? O bom da vida é esse, meu povo O recomeço A oportunidade que nós temos de recomeçar Vamos ver se é aqui Botar a moto aqui na sombra, né? Aí mora algum Ian Pronto Não é, pai Pronto Na hora, tchau, tchau Finalizamos aqui Era aqui mesmo Mas não tinha o nome da pessoa que ia receber E era Aqui é um prédio Tem três casas E vamos que bora Vamos que vamos, né? E volta já, meu povo Fui até logo Vamos ali, meu povo Foi mais uma, né? Vamos ali pra fechar Esse dia maravilhoso Isso aí Um dia de muita paz, amor e saúde, né? Graças a Deus Só em nós estar aqui, turminha Grande coisa, né? Grande coisa Grande coisa Grande Bênçãos Nossas vidas Vamos aqui na rua 15 de novembro Eu acho que deve estar pra pegar alguém lá Vamos que vamos Por aqui Marachal Castelo Branco E vamos que vamos Mas rapaz, turminha Teve um acidente ontem aqui em Paulo Afonso E Uma moto Pegou uma Uma senhora E essa senhora Era cliente lá da farmácia Quando eu fazia entrega Quando eu vi a foto dela Fiquei triste demais Ela morreu hoje Triste demais E ela mora nessa rua aqui, turminha Vou passar aqui em frente da casa dela aqui Em homenagem a ela Vou deixar aqui preto e branco aqui, beleza? Esse pedacinho aqui Que Jesus bota ela num bom lugar Que papai do céu Né? Leve ela Bota num bom É aqui, turminha Ela mora naquela casa Segunda casa aqui Vós da esquina Vou deixar em preto e branco aqui Eita, tá fechada aqui Tá voltando aqui Tá voltando aqui Que Deus abençoe Dona Maria É, rapaz Infelizmente a gente tá aqui Né? Só de passagem, turminha Infelizmente Mas que papai bota ela num bom lugar Não sei Vou ver aqui também Se é por aqui Ah, é que tá interditado aqui Aí fica difícil, né? Boa tarde Ainda chamei lá Você não escutou Não escutei não Vamos pra onde? Pra Manuel Valdez Vamos embora Começo no final Qual lugar ali mais ou menos Qual lugar ali mais ou menos? É pra lá Já lá, perto da hora Pronto A cearinha que morreu ali A cearinha que morreu ali Do acidente de ontem A cearinha que morreu na rua A do acidente de ontem Ficou sabendo não? Ela mora nessa rua aqui Você deve conhecer ela Mora nessa rua aqui Naquele prédio ali Você vai lembrar dela agora Ah Ah Foi Na UTI Dona Luzia Ela mora em cima do peirão Daí a filha dela mora embaixo A neta Vamos ali em busca Da Manuel Novaes Logo lá no começo Vamos que vamos Ah Vamos lá Ok A CIDADE NO BRASIL 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 Daqui a pouco eu volto com o resultado Certinho aí Pra vocês aí Mostrar direitinho como foi aí Obrigado até aqui Vocês nos acompanharam Obrigado pelas inscrições Obrigado pelos comentários A gente só tem a agradecer Abraço amigo Samuel Tamo junto Alô galerinha Abraço Fica com Deus Por aqui mais um louco sonhador Abraço lá pro meu amigo Marcelão E a todos que estão me acompanhando Junião tamo junto Valeu turminha E fui até logo